Leonardo, Leonardo Matheus, é errado olhar para trás para ver se vem carro sem usar o retrovisor quando estiver com o avaliador ao lado? Leonardo, isso é uma questão relacionada ao exame de direção, direto eu gravo vídeo sobre isso. O que que acontece? Quando você está aqui sentado dirigindo, você olha os retrovisores, você tem um retrovisor interno, que é o que está aqui mostra o vídeo traseiro, você tem um retrovisor do lado direito e você tem um retrovisor do lado esquerdo. Aqui não sei se para vocês talvez estejam aparecendo invertidos por causa do espelhamento aqui da câmara, mas esse aqui é o meu lado direito e esse aqui é o meu lado esquerdo. Você catou os três retrovisores e já tem ali 70, 80% de visão do que está acontecendo ao redor do veículo. Mas tem alguns pontos que os retrovisores não mostram. Lateralmente, por exemplo, o retrovisor não mostra. Então você precisa chegar o rosto na janela aqui ó, não precisa pôr a cabeça para fora não, só chega o rosto na janela, para você ver lateralmente aonde o retrovisor não está te mostrando. Se você não fizer isso, o examinador vai dizer que você colocou o vítima em movimento sem observar as cautelas necessárias, sem observar o trânsito, a falta eliminatória, você perde seu exame ali, acabou. Então tem que complementar o ponto de visão. Tem examinador que não entende muito bem a essência da coisa, isso nele, quer que você põe quase o corpo para fora, tem até uns memes assim na internet, no nosso Instagram tem, no nosso TikTok tem. Uma pessoa que trabalha com a gente lá, a gente fez uma gravação e fez um meme, ele bota o corpo todo para fora, olha por cima assim e tal, é até engraçado. Tem examinador que exige assim absurdamente, sabe? Mas não é essa a intenção, o objetivo é olhar os retrovisores, complementa o campo de visão olhando lateralmente. Não precisa nem de olhar para trás, é lateralmente. Atrás o retrovisor te mostra, beleza?